Pois não, Claudio, o que está acontecendo? Diga! Tem como você vim dar uma olhada aqui? Como que está isso aqui, Neto? Viu de ação, destruíram tudo, olha. Olha, levaram os fios, estão quebrando tudo, destruindo tudo aqui, olha. Tem como você vim dar uma olhadinha para nós aqui, Neto? Aqui está tudo abandonado, levaram os ralos da água, da coisa da água, olha. Viu de ação, tudo abandonado, olha. Virou coisa de nóia rada dormir aqui, olha como que está, olha. Olha, o banheiro, como que está. Olha, tudo abandonado, olha. Que joia de ação, olha. Olha, aqui está cheio de cadeira, aqui era da escolinha, olha. O negado usava aqui, está tudo abandonado, o negado está levando embora para vender as cadeiras. Olha, que joia de ação. É aqui no centro comunitário do Parque Holanda, olha. Gente, dá uma olhada o que é um abandono. Abandono de um prédio público, abandono de um material que é nosso, que a gente pagou por isso. Destruíram, destruíram o centro comunitário do Parque Holanda, roubaram tudo. O que eles não roubaram, eles quebraram. E você sabe por quê? Porque está dado as moscas, porque ninguém toma conta. Agora, é justo para a cidade de Piracicaba você ter um centro comunitário detonado desse jeito. O cidadão que mandou o vídeo, e aqui a gente dá voz para a população. O único programa da TV em Piracicaba que coloca o cidadão para falar é o programa Piracicaba agora. O resto só sapateia. O resto só fica sapateando. Aqui a gente dá voz para a população. Aqui não tem boi não. Aqui a gente faz a população falar. e mostrar uma coisa como essa. Você não é morador do Parque Holanda, mas como eu também não sou, eu acho um absurdo um centro comunitário, onde deveria ter atividades, onde deveria ter uma pessoa tomando conta, onde deveria ter tudo planejado, tudo certinho, todo dinheiro gasto pela Preventura que é nosso, acabou, quebraram tudo, e o que não quebraram, roubaram, e falta pouco para tirar as luminárias, já roubaram as lâmpadas, já destruíram o ralo, quebraram a pia, roubaram as torneiras, estão levando tudo do centro comunitário, e agora estão tirando as carteiras, que até pouco tempo atrás, tinha aulas, tinha artesanato, e agora não tem mais nada. Pelo amor de Deus, dinheiro público, gente. E ele falou, mostra para nós, vão levar tudo isso embora, o pessoal vai vender tudo isso daí, como ele falou, estão levando para vender, tem cerveja, tem latinha de droga, o lugar que ia ser do povo, da população, está a um ponto de uso de droga, virou uma mini cracolândia, pelo abandono. O poder público tem que entender uma coisa, presta atenção, eu já falo isso aqui há 10 anos, você quer deixar um lugar bonito? Tem que ter atividade. Mas, né, está na pandemia, eu sei. Mas não é que ele está na pandemia? Deixa lá. Tem que estar fechado por causa da pandemia? Tem. Mas tem que ter um guarda lá. Tem que ter um zelador, que pode ser um próprio morador que mora ali. Olha, vamos contratar o senhor aqui? Ou fazer alguma coisa? O senhor vai tomar conta aqui. O professor Rogério já deu aula aí. O professor Rogério já deu aula aqui, gente. Olha o dinheiro público sendo jogado. Desperdiçado, roubado, quebrado, dinheiro público, investimento nosso. E o que ele falou tem razão. Põe a parte que ele fala, né, Tô, vão levar tudo o que falta. Vão levar o restante, pode pôr, solta o começo aí. Vão levar tudo. Olha lá, pode falar. A turma usava aqui, fazia aniversário, fazia festinha aqui. Abandonaram, olha. Os noi invadiu tudo aqui. Olha como que está isso aqui. Que ajuda de ação, ué. Olha. Casa de noi a morar, Neto. Tem como você me dar uma olhada aqui? Olha aí como é que está, gente. Como que está isso aqui, Neto? Que ajuda de ação, ué. Destruíram tudo, ó. Olha. Olha. Aqui está cheio de cadeira, que era da escolinha. O negado usava aqui. Está tudo abandonado. O negado está levando embora para vender as cadeiras. Dó. Olha que ajuda de ação. Olha que pena. Aqui no centro comunitário do Parque Holanda, ó. Olha que triste. Olha que triste isso. Que imagens tristes para uma cidade como Piracicaba. Qual foi o investimento desse centro comunitário? Quanto se gastou para montar isso aí? Dinheiro do senhor ou da senhora? Meu. Para ficar nesse estado totalmente detonado. Porque tem uma pessoa que toma, infelizmente, nos dias de hoje, ou você coloca atividade para o povo preservar, ou você coloca uma pessoa tomando conta. Se você deixar aquilo ali fechado, vai ser furtado, vai ser destruído. Vamos cobrar a prefeitura? Aí, já deu, né? Já detonou tudo. Já ferrou tudo, né? Inclusive, aí, eu fui fazer uma matéria... Parque Holanda, hein? Eu leio que fui fazer uma matéria com o morador que morava em frente para cortar o mato. E quando eu fui aí... Estou falando isso no ano passado. Não. No ano retrasado. Eu fui e estava tendo uma atividade de artesanato. Em roda. E estava tendo alguma coisa do outro lado. Não sei se era música, se era dança. Estava tudo ok. Olha como é que está agora. Olha aí, tudo quebrado. Pessoal usando droga. É um absurdo, né, gente? É um absurdo. O povo não merece isso. O povo não merece esse descaso. O povo não merece esse descaso. Vamos cobrar a prefeitura? Como é que está amanhã as reportagens? Eu queria ver isso de perto. Tem matéria amanhã? Tem matéria amanhã? Tá. Então, vamos colocar aí. Vamos ver se consigo ir amanhã. Quero dar um pulo aí. Quero dar um pulo para mostrar isso daí. Vídeo reclamação. Tchau, tchau.